O contato nesse momento é com o presidente do CDL e do SCPC local, o Clóvis Rorato de Jesus. Vamos falar sobre como é que dá para avaliar as atividades do CDL e também do CPC nesse ano de 2019. Chegando ao final, Clóvis, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer grande estar com vocês nessa proximidade do Natal. E a gente acredita que esse ano a perspectiva e a confiança do comércio está mais otimista em relação ao ano anterior. Então, acreditamos que possa ter um crescimento real mais positivo. Bom, estamos aí também, já começou no último final de semana, no último domingo, a programação estendida do comércio. O que se espera em termos de vendas? Como é que a Câmara de Direitos e Logistas avalia esse período de Natal? Bem como também a avaliação toda das atividades do ano que estamos chegando ao final, Clóvis. Nós vamos ter, em termos de avaliação dos números que nós possuímos, um crescimento em torno de 3,1, 3,2 de crescimento em relação ao ano anterior. A perspectiva em termos de venda, a perspectiva do comércio é que a gente atinja um percentual em torno de 10% das vendas reais. Então, isso já é alguma coisa da recuperação e os dados do SPC mostram que pessoas estão pagando ou retornando ao mercado em condições de estar com cadastro positivo. Então, tudo isso também facilita, apesar da dificuldade que você tem, mas sempre existe o comércio, busca colaboradores temporários nessa época do ano. E alguns depois acabam permanecendo em suas atividades nas empresas. E também é lógico que, vindo novas empresas de prejuízo, estimula a nós que estamos aqui a sermos mais competitivos. Se discute muito, porque vindo de empresas de fora, mas a gente está num livre comércio. Então, não tem como a gente também aqui se comportar e querer que as suas empresas locais permaneçam. Para nós, então, isso serve como um fator de estimular nós a sermos melhores do que já somos. Nesse estímulo, de que forma que se pretende trabalhar? Quais são as principais ações práticas, digamos, que devem ser realizadas por parte dos empresários, dos dirigentes lojistas locais, para que possa ter essa forma de competitividade com as empresas de fora, Clóvis? Nós incentivamos a todos, que todos têm que trabalhar com as ferramentas disponíveis que hoje temos, que é a mídia digital, a utilização das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, afinal, todos os meios possíveis de comunicação com o cliente, porque hoje o cliente, toda pessoa que tem um celular, ele está disponível para a compra. Então, você tem que informá-lo da disponibilidade e a loja física, cada vez hoje, tem que estar em perfeita sintonia com todos esses mecanismos de comunicação com o cliente. Eu sei que a maioria já utiliza isso e estão se aperfeiçoando. Acho que é a maneira da gente enfrentar com o correto. Bom, falando em ACPC, lembro que recentemente houve uma campanha até, de alguma forma, muitas empresas realizaram essa campanha para que pudessem, quem estava negativado, quem estava com problemas, pudessem regularizar a sua situação. Como é que dá para avaliar este ano também, em termos de pessoas que foram, digamos que, positivadas, pudessem regularizar a sua situação e ficar em dia para também realizar as compras de final de ano? A gente não tem assim, porque não temos informações das empresas, mas a procura aqui na nossa unidade foi bastante grande e as que estavam conveniadas estão disponibilizando desconto de juros para que realmente pudesse acontecer esse acerto. A gente estima, né, Jameiro, que isso deve ter chegado aí em torno de 10% de recuperação dos clientes que estavam inadimplentes. Bom, para este final de ano, o que se espera também desses clientes em termos aí de voltarem às compras, de poder participar também nessas compras de Natal e do Novo, juntamente com demais que estavam nessa situação agora? Existe um comportamento diferenciado nos últimos anos. As pessoas não compram, não deixam para comprar na última semana. Então, eles já vêm, desde o final de novembro, início de dezembro, já vêm fazendo as compras paulatinamente e dispondo, né, com mais paciência para as compras. Mas é a safra do ano, principalmente, é a maior de todo ano na data, né? Então, a gente está otimista e acredita que o crescimento aí de real, como já comentei contigo, de 10%, porque as pessoas estão mais organizadas e disciplinadas, então, isso favorece também manter o comércio ativo. As empresas que estavam estabilizadas estão satisfeitas com o resultado e a gente está fazendo contato aí para poder ter uma performance melhor para transmitir a vocês informações mais concretas e reais. Bom, neste momento aí que nós estamos com a economia uma certa instabilidade, até muitos problemas em termos de pagamento de salários com categorias do Estado, principalmente, né, com salários atrasados, professores, servidores da Polícia Civil, enfim, realizam, brigaram também, realizam até certas manifestações. Como é que se espera, em termos aí também de compras nesse período, se comparar com anos anteriores, um momento que se vive aí neste final de ano aí, Clóvis? É, apesar de toda essa dificuldade da parte do governo de estar pagando salários atrasados, né, mudando o comportamento, principalmente dos funcionários públicos, que é importante na economia nossa, regional, mas nós estamos aqui numa região onde a agricultura exerce, o agronegócio exerce uma importância fundamental. Então, é importante, né, que a agricultura, né, e a safra agrícola tenha a perspectiva de novamente repetir uma boa safra. Então, isso vai ser fundamental. A gente espera que a chuva se normalize, algumas pequenas estiagens aconteceram, mas mesmo assim, acho que a confiança e a motivação dos empresários, ela está bem superior ao ano anterior. Muito bem. Agora, para o próximo ano, o que se espera, em termos aí de possíveis melhorias que possam ocorrer também, com relação aí ao aumento de vendas do comércio? A gente acredita muito que a economia com juros, né, bem baixos aí, né, com perspectiva de que fique em torno da Selic de 4% para o próximo ano, que a safra agrícola seja normal e que os bancos, né, começam a fornecer crédito mais adequado para os investidores e que continue a recuperação do emprego. Então, são fatores que poderão ter uma recuperação maior da economia. A gente trabalha dentro dessa perspectiva, né, e que a nível de reformas no Congresso consiga evoluir, que é uma necessidade para evitar esses problemas, como tu comentou, de atraso de salários, e que isso não é positivo, né, e todo mundo precisa, quem trabalha, precisa receber normalmente. Está certo. Bom, não sei se você tem aí números mais precisos em termos aí dessa situação do SCPC no momento, ou mais com relação a essa questão de percentuais que você frisou, Cláudio? É, comparado ao mês de novembro, com o mês de novembro do ano passado, nós tivemos uma pequena recuperação aí, aproximadamente, de 3%. E em relação ao mês de outubro, né, a gente também teve uma pequena recuperação, porque o mês de outubro a gente esteve aqui em Juiaex, pois Juí e Fenadir, e é onde que dá uma pequena movimentação maior na feira, diminuindo a questão do comércio local. Mas esse ano foi um pouco diferente, então a gente percebeu que a diminuição não foi tanto significativa, aí representando 1,8% comparado com o mês de outubro. Então são dados que animam, né, e que nos motivam para que a gente esteja permanentemente apresentando novidades para o consumidor, melhor atendimento, tendo condições de dar um bom serviço ao nosso consumidor. Tá certo, Clóvis. Agradecemos a sua participação aqui no Repórter na Tarde, falando um pouco sobre essa atividade do CDL, também do SCPC aqui em Juia. Obrigado, uma boa tarde para você, um bom final de ano, Natal, enfim, fim de ano de 2019, a todos os dirigentes logísticos de Juia. Eu agradeço a ti pela oportunidade, todos os teus radio-ouvintes, né, e que Deus esteja iluminando todos nós para que realmente tenhamos aí um final de ano feliz junto aos familiares e amigos, né, e cada um desempenhando suas atividades dentro da normalidade. Muito obrigado, um grande abraço.